Nossa, pior que eu terminei desse vídeo, parece que eu tô tentando vender alguma coisa, uma fórmula secreta, tipo Entre no vídeo, comece a ganhar dinheiro com a internet, joga os jogos online e ganha em dólar, tá ligado? Mas não é nada disso, rapaziada Basicamente nesse vídeo aqui eu vou falar como eu fiz pra ganhar em dólar realmente, tá? Aqui ó, um dólar Tô brincando, esse um dólar aqui foi um dólar que um amigo meu me deu na escola, lá em 2019 Quando ele foi pros Estados Unidos ainda, ele falou Mano, bota na sua carteira que vai dar sorte Aí tô até hoje com essa nota de um dólar aqui É mó legal, né? Nota de um dólar Mas enfim, né? O assunto do vídeo não é esse Cara, tem esse vídeo aí meu que tá aparecendo na tela Que ele tá, eu acho que com 600 mil visualizações 600 mil visualizações E nele basicamente eu falo o que eu coloquei no título Eu como pizza Aqui ó Foi dessa mesma marca aqui Desse vídeo, a Dominos Nunca me patrocinaram, mas obrigado Dominos aí por proporcionar A pizza que fez meu vídeo viralizar E também na termineira desse vídeo tem esse controle aqui De Nintendo, né? E, cara Basicamente, se você for parar pra ver aquele vídeo É um vídeo meu Falando com vocês, né? Que meu público Na época eu acho que não tinha nem 20 mil inscritos E era um vídeo basicamente agradecendo ao desempenho do canal Jogando E respondendo comentários, cara E eu gravei com a GoPro na testa, né? Eu gravei um vídeo First Person Aquele vídeo foi totalmente First Person Se não me engano E, cara Vocês tem noção? Que eu nem mostrei o meu rosto naquele vídeo Foi um vídeo sem mostrar um rosto totalmente, cara Foi basicamente isso Eu ganhei 600 mil visualizações Fazendo isso Se você quiser saber mais ou menos Quanto que eu ganhei nesse vídeo É só você pegar Um dólar Que é a média aí Que você ganha por mil visualizações E fazer Vezes 600, né? É... Tá por aí, tá? E, cara Isso é um... Meio que eu alerto É uma conversa com vocês aqui Pra falar Pra contar A minha experiência Ajudar vocês Se vocês gostaram do último vídeo Que eu fiz assim Falando com a câmera Então... Cara É meio que um vídeo sobre Vídeos de dia a dia Interprete esse vídeo Do jeito que você quiser Mas eu vou falar Do meu ponto de vista Que foi criando conteúdo De vídeo de dia a dia Vídeos de lifestyle Essas paradas aí Que vocês gostam bastante No canal Eu gosto de produzir aqui pra vocês E... Você não vai... Na verdade Você não precisa Ganhar dinheiro Dessa mesma forma Que eu fiz Que foi um vídeo de dia a dia Comendo pizza E jogando videogame Você pode fazer O seu próprio lifestyle, cara A vida de cada pessoa É totalmente diferente Tipo... Beleza Você pode fazer Alguma outra coisa Que nem eu Como criar conteúdo Na internet Só que você tem Um quarto diferente A sua vida Tem momentos diferentes Que você faz algo Você tem eventos diferentes Seu quarto é diferente Sua casa é diferente Cara Tudo você É diferente de mim Então Nunca vai ser igual E... Conteúdo É o que mais tem Hoje em dia Pra você se influenciar Não, pra você se influenciar Não, pra você se inspirar No conteúdo, tá? Se inspirar Cara Tem muitas formas De você fazer um vlog De dia a dia Nesse vídeo meu Especificamente Eu não fiz Eu nem gravei Minhas 24 horas Que eu normalmente Agora tô tentando gravar Bem na hora que eu acordo Bem até a hora que eu vou dormir Demora um pouco Mais complicado Só que ficou um vídeo Bem bacana, velho Um vídeo Vlog de 24 horas, né? Nesse vídeo Eu basicamente Gravei só a minha noite Então foi basicamente Uma hora e meia ali Estourando de gravação Nem de gravação, né? Porque eu tive que esperar A pizza chegar Então foi, sei lá 40 minutos Assim de gravação Eu fiquei jogando Fiquei jogando Respondendo comentários E comi no vídeo E agradeci a vocês Pelo desempenho Que o canal tava Então Vocês veem Que tipo Hoje em dia Tem muitas coisas Muitos nichos Muitas coisas Não bom no YouTube Isso é muito caro Isso é muito bom, cara Porque antes não era assim Antes Tinha pouquíssimos nichos No YouTube E hoje Tem cada coisa assim Que pega visualização Que quando você olha Você fala Pô, esse vídeo tem 3 2 milhões de visualizações Como que eu nunca tinha visto isso? Como que nunca tinha passado Meus recomendados? Porque hoje em dia, cara O algoritmo se baseia No que você clica Então você Começa a acompanhar Tal tipo de conteúdo Vai começar a aparecer Outros Parecidos Aí você entra Na bolha do nicho Do algoritmo do YouTube Aparece pra você Várias coisas Várias pessoas Fazendo do mesmo nicho Que nem Se você Vê um vídeo meu Provavelmente Deve aparecer Vídeo do iLux E vídeo Do Eric Vídeo de outros Influenciadores Que fazem conteúdo De videogame Fazem conteúdo De vlogs De dia a dia Vlogs gamer Como vocês queiram chamar E, cara Muitas pessoas Ainda me pedem ajuda Me perguntam Me mandam um DM E também É um vídeo pra vocês Tá, pessoal? Cara Eu também queria Na época Quando eu tava começando Eu tinha algo assim Querer pedir ajuda Tipo assim Não tem nada de errado Você pedir ajuda Pra outras pessoas, tá? Eu também gosto de ajudar Mas eu só fui entender Eu só fui entender Esse meu conteúdo O que que era Basicamente pra eu fazer Quando eu comecei a fazer Que é algo que eu também falei No meu último vídeo Assim, meio que falando com vocês Que era Meu monitor desligou Pronto Que era você começar Porque, cara Se eu nunca tivesse começado Eu nunca estaria aqui, tá? É isso E... A parada Que esse vídeo meu aí Que eu citei pra vocês no começo Foi muito bem É que ele Teve uma thumbnail Muito chamativa Então não adianta você Querer filmar a sua rotina Querer filmar seu dia Sua noite, sua tarde, sei lá Sua madrugada Eu já fiz o de madrugada Da hora Miojo de madrugada Quem lembra dessa febre de vídeo aí? O Léo também já fez bastante E o Elywks, né? Já fez bastante vídeo De miojo de madrugada Mas não Outra coisa Parecida, né? Simplesmente Você pegava Começava a gravar E gravava você fazendo Miojo de madrugada Falando ali com o pessoal Muitas pessoas Eu conheço duas, na verdade Pessoas que Viralizaram Viralizaram Realmente com esse conteúdo Pegaram muitos inscritos Teve várias pessoas também Que fizeram Eu também já fiz Fiz uma avaliação, né? Eu adaptei Eu fiz miojo com 3DS Pra vocês terem noção Eu fiz miojo De madrugada E Joguei Meu videogame, cara Pra vocês verem que Hoje tem público pra tudo, tá? Então é isso Uma coisa que você não tem que Se preocupar Só faz o seu conteúdo Você Vai sentir O que Vai estar dando bom Por exemplo Você tá fazendo um tipo de conteúdo Beleza Aí você muda o estilo de thumbnail Subiu as visualizações E o que você percebe? Subiu as visualizações Subiu o click rate Que é A porcentagem de taxa de clique no vídeo E o que isso significa? O seu vídeo Foi mais recomendado, cara Você melhorou alguma coisa nesse vídeo E é nesses momentos Que você tem que parar E ver o que você fez Pra você estudar o seu canal Porque, cara Isso é muito fundamental Já aconteceu Uma vez comigo só Pra vocês terem noção Que eu senti Esse negócio Eu fazia um tipo de conteúdo E eu mudei Eu fiz o mesmo tipo de conteúdo Só que eu mudei Uma coisa na thumbnail Que chamou mais a atenção Das pessoas Generalizou mais o meu público E isso fez Cada vez mais pessoas Chegarem no meu canal Conhecerem meu estilo de conteúdo Se identificarem comigo Com as coisas que eu faço Na minha vida Então, cara Faz, tá? Melhora E como eu tava falando antes Eu só não Tipo assim Obviamente você tem que se preocupar Com as coisas Ainda mais no YouTube Tem um algoritmo Muito difícil de entender Então Estudo Analytics Tem muitos Mas muitos Vídeos no YouTube Te ensinando Como que vê essas paradas De Analytics Como que vê essas paradas De Dos gráficos Do YouTube, tá? Tempo de exibição Do click rate Como eu tinha falado Que a taxa de clique Por exemplo De 100 pessoas Que clicaram no seu vídeo De 6 pessoas Que viram o seu vídeo No seu comentário Dos 13 clicaram Então 13% ali De taxa de clique É basicamente isso, entendeu? E quanto mais taxa de clique Seu vídeo tem Mais chance Seu vídeo tem De estourar, né? Como também A retenção do vídeo Que hoje em dia É algo primordial Não só pro YouTube E também pras outras redes Que a retenção do vídeo É basicamente Quantas Quantos Quantos minutos A pessoa ficou no seu vídeo Com base no tempo do vídeo Por exemplo Se eu fiz um vídeo De 12 minutos E as pessoas Ficaram 8 minutos Em média No meu vídeo Cara Com certeza Esse vídeo estourou Agora Se eu fiz um vídeo De 12 minutos E as pessoas Ficaram em média 2 minutos No meu vídeo Esse vídeo Foi na média Ou foi abaixo Da média, tá? Tem vídeos meus Que vão abaixo Da média Em questão De retenção Porém O título E a thumbnail Do vídeo São bem Clicáveis São bem interessantes E realmente E realmente Tem vídeos Que viralizam Que não tem Uma retenção Tão boa E também Tem ao contrário Tem vídeos Que não são Tão clicáveis Só que as pessoas Que clicaram Viram que o vídeo É muito bom E ficaram no vídeo Aumentando bastante A retenção dele E consequentemente Fazendo ele Viralizar Então tem várias coisas Falei só o básico Aqui Tem várias coisas Para aprender E Nossa Olha o negócio E O maior aprendizado É A atitude É você fazer Então Não só fica consumindo Tipo Muitos conteúdos Aprendendo Aprendendo Beleza Você vai aprender Mas você vai colocar Em prática Isso quando Cara Isso é um erro Que eu cometi Eu via Muitas coisas Ensinamentos Táticas Cara É muita coisinha Entrando na sua cabeça E O mais importante Que é você fazer Você esquece Você deixa O que vai adiantar Você ficar consumindo Um monte de coisa E não colocar em prática Então É basicamente isso Cada um tem O seu estilo De vídeo E também De dia a dia Que é o foco Nesse vídeo E você não vai Você não precisa Viralizar com pizza E videogame Você pode viralizar Com coisas comuns Da sua vida Ou coisas que você Também queiram adicionar A sua rotina Basta você Comprimir isso De uma forma Que fique legal Visualmente Para as pessoas Clicarem E para as pessoas Assistirem o seu vídeo Também tem que ter Uma qualidade boa Apesar que A qualidade dos meus vídeos No começo Não era tão boa Então Isso é outro ponto Utilize o equipamento Que você tem Agora Utilize o que você tem Agora Utilize todos os recursos Que você tem agora Ao seu redor E aí Você vai Aumentando a sua criatividade Abrindo mais a sua mente Quando os seus vídeos Começarem a dar certo Você estuda os seus vídeos Daí você vai perceber O que você fez E colocar isso Que você fez Mais em prática Nos próximos vídeos Nos próximos conteúdos E também Hoje em dia Não se prenda só no YouTube Tem muitas outras plataformas Como TikTok Instagram Que são muito importantes Para vocês Tornar Tipo Influencer Completo Ter um Sei lá Um portfólio 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 É até meio estranho De falar Portfólio De criador de conteúdo Porque quando as marcas É isso é outro assunto Marcas Patrocínios Quando as marcas Vêm Beleza O cara tem conteúdo No YouTube Faz conteúdo No TikTok Faz conteúdo No Instagram Reposta o que ele faz No YouTube No Instagram No TikTok Legal Vamos dar mais dinheiro Para ele Então tem Muitas coisas também Que podem ser abordadas Tá pessoal É isso basicamente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Falando com vocês Novamente aqui De novo Assim né Sem muita edição Só falando com vocês Cara Tamo junto E comentem sugestões De vídeos assim Aí embaixo nos comentários Valeu